Bom dia, são 10 horas, já estou aqui vestida e já estou a ir para o Jume com a minha mãe que está ali. Andei no meu pequeno almoço, já vou tomar, estive a tratar do site no PC, acordei às 9 horas. E agora estamos aqui numa missão, porque há um caso na família com lombrigas. E então, assim, o meu gato, o Kitty, ele é desparasitado todos os anos. Provavelmente não foi dele que se apanhou, foi de outro animal. Mas, em todo o caso, vamos comprar desparasitante para todos. E hoje o Kitty vai à desquia, vai ser desqueado, vai levar também a desparasit... Vai ser desparasitado, que eu vou comprar agora na farmácia para ele. Vou-lhe dar o compramido. Apesar dele ser todos os anos desparasitado. Depois, assim, leva também a pipeta lá no sítio da tisquia. E acho que é isso. E assim vamos comprar desparasitização para todos nós, para um caso de segurança, não é? Porque com os meus avós e assim não convém apanharmos. E assim já ficamos mais seguros. E acho que é isso. Hoje está um solinho, está um ventinho também. Ah, já marquei a exunha, já liguei para lá. Consegui marcar para amanhã às nove e meia. E hoje tenho a desquia do gato às cinco horas. Olá. E pronto, a minha mãe está ali atrás, não sei fazer o quê. Vou esperar por ela. E depois já vos digo mais qualquer coisa. Oi, já começávamos a tomar o compramido para desparasitização da hora da sessão. Vou estirar a arrumar umas coisinhas em casa e agora vou almoçar. Já os mostres o que é que é o almoço. O almoçar é o que é hoje. E vou beber uma ginger ale. Já almocei, são duas menos um quarto. E estou agora aqui na cama. Com este tempo, eu só obedeço estar assim, não é? Vestido o robo só para estar mais quentinha, estou assim tapada. Tenho aqui um amigo. E vou continuar a ver a série. O que eu estou a curtir, pô? De cabocadinha, às cinco, tenho a desquia do Kitty. E logo a seguir tenho o ginásio. Por isso, tenho muito paixão. Depois... Que sono. Acho que o Kitty já veio para o Pedrinho. Oi, são agora cinco horas e... E vou agora com o gato para o corte. Para a desquia. Vou levá-lo ao colo, porque é aqui perto e vamos de carro. Por isso só vale a pena pôder a transportadora. Para quê? Eu levo no cobertor, mãe. Vou levá-lo na mantinha. Pronto, depois, quando estiver lá, digo-vos qualquer coisa, ok? Já chegámos a casa. Já o gato já foi desfiqueado. Já vos vou mostrar como é que ele está. E ele tinha pulgas. Porque eu costumo ser muito desparasitada. Ele está em casa. Não era suposto ter, mas pronto. Tinha. E então ficámos... Eu e eu andamos cheias de comichão. E então viamos para casa tomar banho. Por isso é que eu já estou assim. Nem sequer fui ao treino. Porque estava cheio de comichão por todo lado. E... E pronto. Esqueci. Vou tirar o rimão. Era só para vos atualizar. Não fui ao ginásio, então. Por causa disso... Toco, toco, toco. O gato já ali está. Depois já vos mostro como é que ele ficou. E pronto. É isso. Ele tomou um banhinho também lá para o lavarem... Para lhe tirarem as pulgas. E sim, ele já veio sem pulgas. Está limpinho. E amanhã vou-lhe pôr a pipeta. E é isso. Pronto. Não tenho mais nada a dizer agora. E o Kiki ficou assim. Kitty. Kitty, olha. Olha a dona. Oi. Bem, eu já estou na cama. Estou já cheio de sono porque já tomei os comprimidos da noite. E eu acho que vou já dormir. Sou nove e qualquer coisa. Acho que nem sou dez. Mas acho que vou mesmo já dormir. Porque amanhã tenho de acordar cedo. E tenho unhas às nove e meia. E acho que é isso. Acho que é isso. Estou com muito sono mesmo. Acho que o vlog de hoje não ficou assim nada de especial. Mas só vendo quando editar mesmo. Mas pronto. Eu espero que vocês tenham gostado da mesma. Que o dia amanhã seja bem mais interessante para vocês. Vou tentar mostrar-vos um bocadinho o processo das unhas gel. Se me deram a utilização para gravar. E pronto. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo enorme para todos vocês. E até amanhã. Tchau.